Ontem nós falamos aqui no SBT Paraná sobre um levantamento do GAECO, o Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que mostra o aumento de mortes causado por policiais no Paraná. De acordo com a Polícia Militar, todas essas mortes foram registradas em confrontos, mas elas podem revelar mais sobre a violência. Dados divulgados pelo Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná mostram que a polícia paranaense matou 24% a mais no primeiro semestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano passado. Os números refletem a cultura vivida atualmente. O que a gente está vivendo é um momento, uma sociedade extremamente conservadora, onde você tem cada vez mais uma perspectiva de achar que a violência é a melhor solução de todos os conflitos. Então, essa tese do bandido bom e do bandido morto tem explicado, em parte, essa ascensão dos números dos confrontos letais em que a polícia tem sido como autora de muitos desses conflitos. A maioria das pessoas mortas pela polícia eram negros e jovens adultos. 76% tinham entre 26 e 35 anos. Segundo a Polícia Militar, todos eles eram criminosos. Obviamente, nós não concordamos com isso, exceto se o Estado, desde logo, permitisse a pena de morte. Apesar de criminosos, não é a polícia a determinar que morressem. Esta é a questão que nós precisamos deixar claro no nosso atual sistema. E o que pode ser feito para minimizar essa realidade tão violenta? A violência é apontada como causa para essa reação da polícia. Mas a Secretaria de Estado de Segurança Pública afirma que em 2017 houve uma redução de 22% no número de homicídios no Estado. O problema, na verdade, estaria enraizado de forma estrutural. Esta é uma realidade e essa realidade requer ações. Que ações? Eu diria que uma ação bastante comum é o treinamento diário do policial para que ele também consiga racionalizar a situação. O policial é apenas uma peça para cumprir uma ordem que, lamentavelmente, coloca o Brasil nas estatísticas mais indesejáveis em relação à letalidade da polícia. A gente precisa mudar isso. Não tem outro caminho que não seja a educação na escola, iniciando no ensino fundamental, no ensino básico, instituindo uma cultura de solução pacífica dos conflitos.